Chega aí caramelo Vem Vou te explicar a composição aqui Presta atenção, só vou falar uma vez Primeira coisa Não começou muito bem, nessa pousada que eu estava O vigia estava com as chaves para poder sair com o meu carro que estava atrás Mas ele não conseguia achar a chave de onde estava a minha chave Aí eu não consegui sair com o carro O que eu fiz? Comecei a andar pelo centro histórico de Paraty, de madrugada Já que eu não tinha como sair com o carro, eu peguei e saí a pé mesmo Porque a minha ideia era ter ido em uma outra praia próxima de Paraty Normalmente eu evito lugares muito turísticos, principalmente nos horários de pico Como era bem cedo, praticamente de madrugada Eu tinha acordado para ver o nascer do sol Eu aproveitei e dei uma caminhada ali Era uma sexta-feira, de sexta para sábado E eu comecei a explorar algumas regiões ali Ao entorno do centro histórico O que aconteceu? E aconteceu também o vigésimo Paraty em Foco Esse vídeo foi gravado em 2024 E vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo Que eu aproveitei para ir em algumas mostras, exposições No amanhecer ainda nós tínhamos aquela poluição, aquela camada de poluição Dificilmente dava para se enxergar a serra do outro lado Mas ao mesmo tempo, isso faz com que o nascer do sol fique mais bonito Porque o sol fica um pouco mais filtrado Então é como se tivesse um filtro ali E fica mais fácil visualizar o sol ali Tanto no nascer quanto no pôr do sol Por causa da camada de poluição Eu fui nesse quebra-mar E eu fiz duas composições nesse local durante esse dia E eu fiz duas composições no pôr do sol E eu fiz duas composições no pôr do sol E eu fiz duas composições no pôr do sol Eu visitei algumas exposições que estavam ali Pude ver o trabalho de vários fotógrafos Encontrar com muitos fotógrafos conhecidos Ver também o trabalho incrível do Sebastião Salgado impresso E também participar da palestra do Sebastião Salgado Infelizmente a sala estava lotada Mas nós conseguimos assistir em uma projeção Ali na pracinha No domingo foi dia de sair com os membros do Fotoclube Alê Rodrigues Nós saímos pelo Centro Histórico de Paraty E tivemos um novo desafio Fotografar no modo automático E aproveitamos na volta e paramos para tomar um café Enquanto ouvíamos um dueto Café com leite Ela na flauta E ele no cavaquinho E aí Amém. Amém. Vim com o meu amigo Kim aqui hoje nessa praia aqui. É uma praia aqui em Paraty. Alguns já sabem, mas eu sou apaixonado por piers. Talvez por essa conexão da terra com o mar. Tá um dia parcialmente nublado, tá meio cinza ainda por causa das queimadas e tá bem legal aqui porque tem, na verdade tem dois piers, tem esse pier aqui e tem um outro ali e tem, é uma praia mais tranquila aqui, a água é bem paradinha aqui, não tem onda né, então ajuda aqui a fazer fotos de longa exposição que eu adoro. Já fiz uma primeira composição aqui em cima desse pier, agora eu tô fazendo uma mais lateral aqui, de três minutos e meio, a que eu fiz aqui em cima foi de oito segundos e tô explorando ainda algumas composições que o sol vai nascer bem ali ó, bem nessa região aqui, tá meio escuro, meio claro demais, vai nascer mais ou menos nessa região aqui ó. Então a cor da água já tá começando a ficar com uma cor meio alaranjada assim né, e tô tentando ir me posicionar aí numa composição que fique bacana aqui. Eu vou tentar fazer uma foto embaixo do pier agora. Bom, já fiz algumas fotos de teste aqui embaixo do pier, em cima, aqui na lateral, meio que me preparando aí pra uma possível composição quando o sol estiver batendo ali. Se é que o sol vai aparecer ali, porque tá um pouco nublado agora, então tá meio esquisito o tempo, sabe, não dá pra saber se é uma neblina, se é por causa das queimadas. Eu vou dar uma caminhada pra lá, porque ali tem umas pedras também, que dá pra... não sei se vai dar pra ver daí. E o outro pier é inacessível, porque você precisa estar hospedado na pousada pra poder acessar ele. Então eu vou ficar... vou dar uma caminhada ali e vou tentar fazer umas fotos naquelas pedras ali. Eu vou dar uma caminhada ali. Eu não sei que horas que o sol vai aparecer ali por causa da neblina, mas o céu mesmo em si, ele tá azul aqui, não tem uma nuvem, tá vendo? E... mas eu tô querendo me preparar pra quando ele aparecer. Eu dou uma olhada no fotopios, na realidade aumentada, e ele vai nascer mais ou menos nessa região aqui, ó. Mais ou menos entre essa ilha e essa parte aqui das árvores. Mais ou menos nessa posição. E aí eu vou tentar me posicionar desse lado aqui do pier, desse lado de baixo, pra tentar pegar o pier. E o sol em alguma posição ali, como tem essa camada, essa névoa em volta ali, o sol pode aparecer a qualquer momento. Então tem que estar mais ou menos já na composição pronta. Como aconteceu nesse vídeo, no vídeo passado, o sol de repente apareceu a bolinha dele ali no meio da neblina e... Deu tempo só de fazer aquela foto e... Foi muito rápido, muito rápido, ele apareceu e sumiu. Aconteceu de novo. Olha o sol ali, ó. Mesma coisa, ó. Vou ter que... Ali. Eu vou ter que parar de gravar pra poder fazer essa composição. Bom, o sol apareceu e já desapareceu de novo. Ele ficou... Chegou a ficar com uma bolinha bem bonita. Cheguei a fazer algumas fotos, mas não aqui no pier. Fiz mais pra lá. Porque aqui eu não estava encontrando uma composição. Porque a minha ideia era deixar ele talvez aqui na ponta desse pier ou na ponta daquela plataforma flutuante aqui. Mas começou a ficar alguns barcos na frente. Assim, a composição começou a ficar com muitos elementos. E eu sempre gosto de tentar simplificar o máximo. Aí eu fui pra aquelas regiões das pedras que eu tinha tentado fazer as fotos antes. E aí quando eu cheguei lá o sol sumiu de novo. Aí agora eu vou tentar... Novamente aqui no pier, eu vou tentar achar uma forma diferente e tentar encaixar ele. Porque eu acho que ele vai aparecer de novo. E é muito aquilo que eu disse no vídeo passado, né. A gente tem que se mexer. Então, fui pra lá, fui pra cá. Fui embaixo do pier, fui do lado esquerdo, fui do lado direito, fui em cima. Você tem que se mexer. Não adianta você ficar parado só num lugar também, que não adianta, né. A composição você tem que criar ela. Vem. Ó, vou te explicar a composição aqui, ó. Ó, presta atenção, tá. Só vou falar uma vez. Filtro ND graduado. Qual que é a ideia aqui, ó. É esperar o sol levantar ali, ó. Ele vai estar um pouco mais alto, entendeu? Então, eu vou deixar bem grande angular. Eu vou deixar 17 milímetros. Beleza? Eu descobri que aqui, ó. Dá pra... Se eu deixar em 17 milímetros... Eu tô com a 17,40. Se eu deixar em 17 milímetros, horizontal, né. Modo, formato, paisagem. Mantendo 3 pra 2 aqui, eu consigo pegar... A outra ponta ali. E aí, talvez eu deixe um pouco inclinado pro céu, pra pegar um pouco mais de céu. Porque eu olhei no fotopills aqui e o sol já tá um pouquinho mais pra cima ali. Como aqui tá aberto, provavelmente vai ter uma hora que ele vai aparecer ali, né. Então, eu tô deixando a minha composição meio que pronta aqui. Só aguardar ele aparecer. Eu sei que tá com a grande angular. Sei que vai ficar uma bolinha bem pequenininha. Mas eu sei que ele tá lá. Eu sei que isso representou o que eu queria na minha composição aqui na hora. Certo, Caramelo? Caramelo, qual filtro a gente vai usar agora? Exatamente. ND1000. Vou deixar aqui com 2 minutos de exposição. E aí, bonitão. Olha lá pra câmera. Tô fazendo algumas fotos aqui na sequência, porque agora ele vai estourar ali. A hora que ele sair daquela nuvem, o sol vai estourar. Você percebe que ainda tem aquela camada de poluição. Mesmo com a garoinha que deu ontem, com aquela chuva bem fininha que deu, ainda tá crítica a situação aí das queimadas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece o tapa no curtir. Se você não gostou, quem sabe no próximo. Lembrando que se você quiser participar do Fotoclube Alê Rodrigues, o link pra participar tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri